A frisinha aqui no Rio de Janeiro, na Iniquite, ó! Tô até com um pochizinho e charizinho, ó! Mas vamos ao que interessa, você quer saber o que vai ser hoje, não quer? Então eu vou te mostrar, vai ser ó, um coração que bate por você! Olha que coração lindo, gente, que eu fiz um tapete coração! Você quer aprender a fazer esse tapetezinho? Quer? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde! E muito boa noite pra quem é da noite! A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo! Vamos lá, gente! Olha o nosso modelo! Gente, preciso ensinar vocês a fazer coração, não, preciso! Um coraçãozinho! A diferença é que você não vai entrar ele muito aqui! Tá? Não entra muito nele aqui, pode fazer bem abauladinho aqui! E aqui embaixo, você não vai fazer ele muito pontudo! Você vai fazer ele redondinho! Essa é a diferença desse coração, pra dar esse efeitozinho mais pitinho! Tá? Esse aqui tem, vamos lá! 50 por 55, tá? Você pode fazer maior, você pode fazer menor, aí vai depender do tamanho que você quer fazer! Aí, nós vamos fazer as faixas, gente! As faixas eu fiz com 7 centímetros de largura, tá? 7 centímetros! Comprimento! O comprimento tem que ser um pouco maior do que os 55 que tá aqui, ó! Ou você faz um quadrado pra ele caber dentro, tá? Ou você faz mais ou menos encaixando aqui os tamanhos, porque conforme vai descendo, ó! Vai diminuindo! Então, você gasta menos, menos emendas de tecido, menos patchwork pra você fazer! Aí, você que sabe! Eu, normalmente, trabalho com um quadrado! Já fiz, ó! Como é que você faz, gente? Vai cortando, 7, 7 centímetros e vai emendando, ó! Ó! Aqui! Sempre, ó! Direito com direito, você emenda e um pezinho de máquina! Você passa a máquina aqui e abre! Tá? Depois, você vem, abre a costura! Pra você fazer o quê? Emendar um no outro! Aí, vai ficar, ó! Direito com direito! Você vai passar uma costura! E vai abrir! E assim sucessivamente! Até o tamanho que você quer! Aqui, ó! Já fiz! Tá vendo? Cores, Cláudia! Aleatório, gente! Esse aqui é aleatório! Se você quiser fazer um coração só vermelho, você corta o só vermelho! Quer fazer com tons de degradê de vermelho? Faz com tons de degradê! Degradê de rosa, degradê de amarelo! Você pode fazer só de poar! Ó! Só de poar! Várias cores! Ou degradê, poar! Com poeirinha! Tá? Aí, a decisão é sua! Então, olha só! Já fiz! Aí, já emendei! Bati as costuras! Tá? Abri! Só abri as do meio, gente! Essas aqui, eu botei uma pro lado, outra pro outro e bati o ferro! Tanto desse lado, quanto desse lado! Pra poder as costuras abrirem bem! Agora, o que que eu tenho que fazer? Vou trabalhar com a manta, gente! A R1! O que que aconteceu? Você vai usando a manta e vai sobrando um monte de pedaços, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma emenda na minha manta, olha! Aqui, ó! Eu fiz uma emenda na minha manta pra poder aproveitá-la! E com os outros pedacinhos, eu também fui fazendo emenda, ó! Emendei tudo! Eu vou aproveitando pra fazer outros trabalhos! Não preciso jogar fora, tá vendo? Os pedacinhos! Quem quiser saber como emendar essa manta, tem aí no meu card! Eu ensino como faz essas emendas de manta! Você pode fazer com a manta, você pode fazer com TNT, você pode fazer com feltro, você pode emendar o que você quiser! Só não dá pra emendar o tecido! Tá? Por quê? Porque o tecido desfia! Se você botar um zigue-zague de um lado do outro, se não for o sentido certo do tecido, ele vai desfiar! Ele não vai aguentar! Tá bom? Aí ele não vai suportar! Aqui, como é um trabalho que vai ficar dentro, né? De um sanduíche, então não tem problema de você fazer essas emendas, porque ele não vai sofrer, ó! Repuxo! Tá bom? Então, quem quiser aprender, é só entrar aí! Gente, não deixe de se inscrever, não deixe de tocar o sininho e compartilhar os meus trabalhos e de dar like! Muito like! Ok? Vamos lá, gente! Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar essa manta... Aqui... Se faltar um pedacinho, gente, em algum lugar, não tem problema! A gente faz uma emendazinha, bota uma emendazinha e cola ela! Porque aqui eu tô trabalhando com... Tô economizando manta! Tá? Então, nós vamos ver aqui, ó! Ela cabendo aqui, ó! Vai ficar direitinho, ó! Tá? Como é que cola isso, gente? Um... Eu tô trabalhando com a R1! Quem quiser pode trabalhar com a R2! Não tem problema! Ó! Com o ladozinho pra cima... Gente, tira esses fiapos de linha, tá? Hehehe! Aí, pessoal! Com o lado poroso, você vai sentir, ó! A manta é R1! Um lado é feupudo e o outro lado ele é poroso! Porque aqui ele tem cola! Esquenta o ferro! E vamos fixar a manta! No tecido! Ó! Colocou em cima, pega o ferro! E você tem que deixar, gente! Um pouco! Por quê? Que é pra... O... A cola soltar da manta... E passar pro tecido, ó! Aqui, ó! Tá vendo? Se não, se você fizer assim, ela não cola! Então, ó! Vamos prender isso tudinho aqui... Pra depois fazermos o molde... Aqui em cima do coração... Pronto! Pronto, turma, ó! Fiz o desenho aqui, ó! Ó! Tá vendo? Fiz o desenho do coração aqui dentro, ó! Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar esse excesso aqui... Pra poder trabalhar melhor... Com... O forro! Ó! Pra não ficar uma coisa muito grande... Vamos botar uns alfinetes também? Pra poder firmar bem? Porque aqui só tem a cola da manta... Aí, se soltar, babou! Aí, vamos cortar esse excesso... Ó! Pronto! Agora, vamos pegar o forro... Gente, o forro... Eu trabalho com brim, jeans... Uma coisa mais encorpada, tá? Aqui, ó! Como a minha manta... É a R1... Então, ela não tem cola desse lado... Então, eu sou obrigada a usar... A cola temporária... Bem, vamos... Colocar aqui... Usar a cola temporária... Tá, gente? Ó! Cola spray temporária... Vou passar aqui atrás... Pra na hora de costurar... Ficar tudo certinho... Pronto! Agora, vamos vir com o forro... E colocar aqui, ó... Sempre esticando, tá, gente? O meio para as pontas... Ó... Do meio... Para as pontas... Ó... Isso! Sentiu que tá faltando um pouquinho de cola? Bota mais! Chega a ser geladinho... Pronto! Gente, vamos fazer... Uma costura em cima da linha... Que nós vamos pegar tanto forro... Vamos pegar esse sanduíche todo, ó... Costurar aqui em cima da linha... Tem que deixar abertura nenhuma... Costura direto... Ok? Então, vou costurar e já volto... Pronto, turma! Passei... Tá? Costurazinha... Em cima da linha toda... Agora, o que eu vou fazer? Cortar aqui, ó... Com mais ou menos... Meio centímetro, ó... De largura... Ele todinho... Turma, não deixe de compartilhar... Se inscrever... Tocar o sininho e dar like! Ok? Divulga aí pra mim! Pronto, turma! O que nós vamos fazer agora? A coisa que todo mundo odeia... É... O povo fica doido quando se fala... Vamos passar o... Viés! Gente, aqui vocês podem passar o viés da cor que vocês quiserem... Pode ser preto... Pode ser azul... Pode ser... Qualquer cor, ó... Aqui eu passei o preto, tá vendo? E quiltei... Só que esse aqui eu não quiltei... Eu achei que vai ficar mais bonito assim do que assim... Apesar da que aqui ele fica preso, tá vendo? Ele fica preso... A vantagem do quilte é esse... Ele fica preso... Agora aqui... Ele vai ficar solto... Mas não vai sair não, gente... Tá bom? Então eu vou passar o viés aqui e já mostro pra vocês como é que ficou... Meu babado! Já volto, hein? Terminei... 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 Quer ver como é que ficou? Quer, quer, quer... Pois é, gente... Olha... Ficou uma gracinha... Meu coração pulsa por você... Aí do outro lado da telinha... Por isso que eu fiz esse coração... Ó... Tchum... Tchum... Bate coração... Oi, tum... Coração pode bater... Ei, nota zero... Papá! Troféu abacaxi pra você, Claudinha! Gente, ó... Não deixe de se inscrever... Não deixe de compartilhar... Não deixe de dar like e... Tocar o meu sininho... Para ativar as notificações... E agora vamos ver... Como é que ficou... Olha... Como é que ficou meu coração... Pulsando por você... Hein? Gostou? Gostou? Gostou do meu coração? Então agora nós temos um parzinho... De corações... Olha... Ficou lindo? Ficou? Ou não ficou? Ó... De longe... Ficou bonito meus corações... Ficou... Um pulsando... E o outro batendo... Hein? É isso aí, Toma! Mais um passo a passo terminado... Pra você... Gente... Quem não sabe colocar viés... Dá uma olhadinha nos meus cards... Tá? Aí... Que tá explicando direitinho... Como é que coloca... Tem três... Tem... Tem três maneiras... Então eu tenho duas maneiras de colocar... É... O viés pra você... A fácil... E a mais difícil... Tá bom? Vou ficando por aqui... Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês... Fui!